— Teve algum perrengue pesado que tu passou com criança em alguma festa? — Ah! — Te perdeu a cabeça e ficou mudo? — Não, eu não... — Alguma história que... — Não, eu fiquei... — Alguma história que tu fala, mano, isso aí foi inesquecível, porque mandei uma merda... — Velho, eu só tenho uma coisa, eu não vou falar nomes nem nada, mas é coisa que eu conheci. — Você quer saber a história. — Já tá grandão, já... moleque formado e tal. — Cheio de trauma, mas tá grandão. — É. Conta a história. A história é o seguinte. Geralmente, naquela época, quando o povo tinha um poder mais aquisitivo, as crianças eram mais mal educadas, entendeu? Porque elas achavam que o palhaço estava lá para apanhar. Não é muito diferente de hoje, né? Dessas crianças de hoje. É, foi nos ingleses isso que aconteceu. Aí cheguei lá, eu estava agachado, falando uma criança, ele veio por trás e chutou o meu saco. Caralho! Entendeu? Meu, eu quase morri, mas é uma dor que você não tem. Perceptou, né? E sabe o que eu fico mais chateado e invocado que eu fiquei mais? Que não teve uma repreensão, entendeu, do pai, falando que era errado, que não se fez fazer isso, pedir desculpa e tal. Não teve, passou batido, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu... Chutão no saco. Não, eu curto criança carente, porque a carente, ela curte demais, porque ela não tem isso toda hora. Ela está esperando por você, ela... Ela não tem isso a qualquer hora. Qual a recepção que ela dá. É, entendeu? Então, ela era... Na mesma forma que quando ela olha o olhinho dela, brinca, por exemplo, quando eu fazia essa ação aí, a criançada ficava paradinha, olhando, curtindo, querendo participar, entendeu? São muito mais gratos. Isso, isso, isso mesmo, isso mesmo. Porque é o seguinte, o cara, o moleque tem dinheiro, o pai, ele tem tudo, tem tudo, botar brinquedo, tem... Agora, essas crianças carentes, vai ver o que tem, é um pião, uma bolinha de gude, e alguém conta. E quando tem, né? E quando tem, né?